A gente viveu uma onda aí de praticamente nos últimos 10 anos de forma mais drástica, né? Muito gerente de banco vindo para o mundo de assessoria por causa disso, porque dentro do banco o mundo é um pouco diferente, né? Ele tem lá, ele tem uma entidade, né? Que cobra dele algumas coisas em função de resultado, né? E aí não está alinhado com o seu objetivo. Imagina que a gente falei, pô, você vem no banco e fala assim, eu quero comprar, fazer um investimento, né? E esse investimento aqui é pensando no futuro e tal, e eu te medi uma capitalização, que não tem nada a ver com o seu objetivo, né? Porque ele lá tinha a meta de vender uma capitalização, né? De vender um consórcio, um seguro de vida.